Olá, boa tarde. A mesa diretora da Câmara caçou por unanimidade o mandato do deputado afastado Paulo Maluf do PP de São Paulo. O parlamentar cumpre prisão domiciliar em São Paulo por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro. Maluf cumpre pena de sete anos e nove meses de recusão em casa na capital paulista por desvios em obras quando foi prefeito da cidade. Em dezembro de 2017, o ministro Edson Fachin do STF já havia determinado a perda do mandato de Paulo Maluf, que só foi cumprida hoje. A mesa diretora da Câmara tem a prerrogativa de caçar o mandato de parlamentares em caso de faltas a dois terços das sessões. O Notícia SP volta em uma hora. Fique agora com a TV Brasil Animada. Fique agora com a TV Brasil Animada.